As vezes dá muito medo também, porque você vê um monte de gente que está ali todo dia e as vezes no outro dia já não está tão bem. A gente sabe os riscos que a gente passa dentro de uma máquina, parada cardíaca, até vir a falecer. Eu acho que é por isso que todo mundo tem essa vontade de continuar lutando dentro da hemodiálise. Porque todo mundo pensa que um dia vai receber um rim para continuar, para ter uma nova chance. Porque eu acho que todo mundo tem que ter uma nova chance. Quando uma pessoa tem a oportunidade de recomeçar tudo, a família recomeça também. Cada mínima coisa que a gente não podia fazer, que depois do transplante a gente pôde, então isso faz a diferença. Porque você vê graça em tomar uma água, que coisa assim, que, ah, vou tomar água.